Fala galera, filmes com o ChicoFantro, dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido de Bad Wars Esse minigame que vocês vão pra caramba, então deixa aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então se você ir lá e me seguir Que é rapidinho, você vai lá e me segue, ou você pode me seguir depois também, que vai estar na descrição do vídeo Então, só fazer lá depois e me seguir E hoje, eu estou aqui com o meu time, cama Oi, cama, tudo bom? Nossa, minha cama aqui é muito boa, essa cama aqui é um bom Não, eu estou brincando, olha só, hoje estamos aqui com o meu amigo Pedro, oi Pedro Oi, tudo bom? Olha aqui, estou aqui pra você, vai ruxar logo, pega o meu time Não, não, e o Pedro, tá ligado, calma aí, calma aí, passem os blocos aí, vou, já estou indo pro meio Nossa, o Pedro dá 16 blocos pra mim, que bicharia é essa, Pedro? Não, meu Deus do céu Que nem um pack Não, e eu, ah, é mesmo, tá, agora eu convico Tá, eu trouxe o Pedro aqui, gente, porque o Pedro tem uma coisa em comum comigo, que vocês falam muito nos comentários O Pedro, ele é inteligente, né, Pedro? Fala aí pra eles que você é inteligente É, sou muito inteligente, meu Deus do céu, gente, minha inteligência tá lá nas alturas Sim, sim, como vocês sabem, né, eu sou uma pessoa muito inteligente, o Pedro também, ele é conhecido pela sua inteligência também E pela sua poderosidade e sua força muito forte Eu tô brincando, gente Eu sou um Einstein Não, ele é tipo Einstein, assim, só que três vezes é mais poderoso, né? Então, tô brincando Ó, na verdade, eu trouxe o Pedro aqui hoje porque o Pedro também é gordinho, entendeu? Não é gordinho? Eu? Nunca nem vi Ó, Pedro, assim, se você pegar um balão e colocar do lado dele Nossa, não é a primeira vez que eu vou fazer bullying de gordo aqui no negócio, hein? É tipo o um fazer o bullying da outra mesma pessoa O cara... É, um gordo zoando gordo Isso não faz sentido nenhum, mas... Ô, Pedro, eu vou começar a upar aqui as coisas E basicamente eu quero ver se o nosso time vai dar certo, Pedro O nosso time de gordozinho, assim O problema é que... Eu só tenho uma coisa... Bom, eu já tô certo Só tenho uma coisa ruim Por quê? Você tá certo, não entendi Porque confiar em você é difícil Por que que você tá falando isso? Quem que te falou isso? É porque é verdade, ué Para de falar a verdade, Pedro Você para de falar a verdade, que eu não gosto de verdade Você sabe disso Você fica falando a verdade aí, eu não gosto Já falei pra você Meu Deus do céu Você vê esse Pedro aí, meu Deus do céu Ô, eu tô indo pro... Nossa, já vi uma ponte pro meio, já Ô, louco aí, aproveita Nossa, que mapa mais estranho? Nossa, tem tipo uns túneis aqui muito loucos Eu não sei o que é isso, Pedro É uma coisa muito maluca É cano, eu acho Eu não sei o que é isso aqui É uma coisa muito estranha Sei disso Tá É mesmo? Eu tô aqui fazendo aqui, ó Minha pontezinha bonitona aqui Pra completar Porque não vem inteira também Ah, vou pegar a esmeralda aqui Pera aí, eu vou pegar a esmeralda aqui Se vir alguém aqui no meio, você já sabe, né, Pedro? Vou dar uma barrigada nele Isso mesmo Joga ele lá pras alturas Não, eu vou jogar ele pro outro lado do mapa Ele tá ligado Ah, moleque Ah, o amarelo tá aqui Sim Ô, você consegue, você consegue É só um ou é dois? Eu não consigo bater Eu não tô conseguindo bater no amarelo O que que é isso? Pera aí, eu tô voltando pra ele, Pedro Você vai conseguir defender? Vou conseguir, só que eu não tô conseguindo bater nele Vou tentar agora Calma aí, calma aí A nossa cama tá protegida, né? Tá protegida Beleza, eu tô voltando, tô voltando, tô voltando Só pra garantir, ó Calma aí Matei, matei De buenas Muito fácil, muito rápido Ah, você conseguiu Nossa, eu já ia voltar aqui, ó Eu devia ter confiado no Pedro Pedro, você fez o que, Pedro? Deu uma barrigada nele? Deu uma barrigada nele Ah, moleque Esse Pedro aí tá podendo Esse Pedro aqui é o cara mais poderoso do mundo É, eu confio em você, Pedro Muito bom Ô, Pedro É, eu tenho uma esmeralda aqui Eu vou te dar uma esmeralda É a única coisa que eu tenho Nossa, vai mudar muito a minha vida, cara Não, não Não, ganhamos, ganhamos Não, não Tem uma esmeralda, ganha Isso daí, meu O tio dizia pra mim Falava assim Ei, Nitrinho Se você tem uma esmeralda, você ganhará Foi isso que ele falou pra mim Caraca, é o nosso Muito bom, hein Não, não Ele era conhecido como profissional no Minecraft Ele é o Not Não tem noção Hum, ele é o Not? Caraca, me apresenta ele, então Não, não Eu vou te apresentar qualquer dia Eu te apresento Eu só conheci ele Você podia atacar o amarelo, hein Eu já vou atacar, já Eu queria só comprar Coisa pra gente fazer a nossa proteção, né Porque a gente tá indo atacar Mas sem a proteção não é muito legal Ó, eu consegui três esmeraldas aqui Acho que isso aqui vai fazer diferença na situação Eu acho Hum, o amarelo tá aqui de novo Sai daqui Meu Deus Ah, não, não Pedro, você tá certo, Pedro Eu vou ouvir mais o Pedro aqui Ele tem O que ele tem de barriga, ele tem de cabeça Ah, moleque É, o que eu tenho de barriga Olha, um branco atrás de você, hein Ai, meu Deus Você tá achando que você é que? Ai, meu Deus Ô, Pedro Pega isso aí, Pedro Não, eu mato ele Eu sou o poderoso Eu sou o poderoso Vou dar uma barrigada nele Ah, ô, louco Se o Pedro tá falando que vai dar uma barrigada nele Quer dizer que isso é verdade Eu tô voltando pra ele Peraí Ai, meu Deus Eu vou deixar esse esmeraldo ali no baú E aí eu já vou atacar o amarelo já Pode deixar Isso, dei uma barrigada nele Matei aqui, ó Peguei tudo o esmeraldo Quatro esmeraldas Esse Pedro aqui Ele é um profissional Caramba, ele é o melhor Calma aí A cama Ah, tá Eu achei que não tinha a cama do amarelo Não, é porque é pro outro lado, Nitor Esse era o ponto de parir Meu Deus Cara Ah, essa aqui é a ilha de outra pessoa Ah, agora eu entendi Eu tava aqui viajando Nossa, mas você foi pra qual lugar? Você já que tava viajando dela também? Eu sabia que ia fazer essa piada Que piada horrível Meu Deus do céu Eu tô indo pra Eu vou lá pra ilha dele Vou ver se eu consigo acabar com a raça dele Eu nem acabaram com a raça dele Apesar que se eu acabar com a raça dele Vai acabar com a minha também, né? Porque eu sou uma pessoa humana, então É Nossa, que merda, hein? Eu não consigo fazer construção, pera Ah, tá Agora eu consegui É porque era muito alto o lugar Beleza Oh, tamo full obsidian, Nitrin Oh, louco Caramba Eu não tô falando, velho O que ele tem de barriga Ele tem de cabeça, velho Olha isso Ah, eu morri Muito bom Eu só não tô entendendo porque Eu fui tentar atacar o amarelo Só que o cara veio lá e me derrubou da ponte Mas pelo menos eu derrubei ele, né? Eu vou Ô, Pedro, você tem ouro pra me dar Ah, beleza Vou comprar uma espada Tá no pau Vou comprar uma espada de ouro poderosa A espada mais poderosa do mundo Ah, então é poderoso mesmo, sim Não, é óbvio, né, Pedro? Eu sou mais poderoso Eu sou conhecido aqui como o melhor jogador do Bad Wars Da rua No meu caso Caraca, se você é o melhor Imagine eu Eu sou poderoso, então, né? Não, Pedro Não, é verdade Eu duro que pior que Acho que o Pedro Ele é bem melhor que eu no PVP Falando nisso Agora que eu percebi É verdade É, Pedro Você é bom mesmo É, Pedro Não, não é que eu sou bom Você que é muito ruim, entendeu? Você tem um ponto aí também Eu também Eu gosto com você, Pedro Então O amarelo tá vindo pra cá de novo Cara, esse amarelo é chato pra caramba Bem Meu Deus do céu Esse cara Ele gosta de nós Em Pelo Amor de Deus Esse cara, ele ama nós Não é possível É seu fã, Nito É, não É meu fã, né? Só pode, né? Porque o cara fica toda hora vindo a nossa ilha Ô, Pedro Calma Deixa eu só Deu uma coisa A gente já tem todas as negócios, né? As obsidias, né? Sim, já tem todas Então tá, tem um plano então Eu tenho uma ideia aqui, ó Uma ideia inteligensantíssima Aqui, ó Uma ideia que você vai ver Nossa, esse nitro aí A cabeça dele fununcia muito bem É, moleque É, mas é tipo assim Você tem que começar Porque plano a gente não é, entendeu? Como assim? Ai, meu Deus do céu Que pena horrível Eu tô voltando pra ele Porque eu queria comprar um ovo De ponte, tá ligado? Ah, mas a gente precisa melhorar Esse cara é chato Esse cara é chato Calma, calma, calma Matei o amarelo de novo Cara, o amarelo é muito chato Meu Deus do céu Ele fica querendo atacar nós Ele sabe que vai perder pra nós Porque a gente é poderoso Ah, tá vindo de novo O bom que a gente dá Mais que knockback A gente é muito mais poderoso Que esse pessoal aí Coitado do Nito Tá achando que são poderosos Sendo que não são nada disso, não Calma aí Eu vou comprar aqui, Pedro Vou comprar o ovo poderoso aqui Pra mim, pra ele dele Ah, meu Deus do céu Amentou o ovo Caramba, o imposto daqui do Badger Tá muito caro, Pedro Eu não sabia disso O imposto tá muito alto, gente Não, é É, meu Deus do céu Os caras tão cobrando muitos juros Meu Deus Ah, você jura? Não, eu juro, eu juro Pedro Amei Matei já, matei, matei Matei Boa Beleza Eu vou voltar lá pro meu Pegar mais uma esmeralda Porque o que eu quero Meu Deus Tá vindo um outro amarelo aqui Cara, eles estão Eles amam nós Eles são nossos fãs, não é possível Cara, o cara veio me atacar E olha que eu nem tô com a tag youtuber Olha Sério? É sério, eu não tô com a tag youtuber E o... Porque... Calma, eu diria porque... Ah, você já matou já Não, eu vou deixar pro Pedro ficar aí mesmo Porque o Pedro, cara Ele é muito bom O que o Pedro tem de barriga E ele tem de PVP Meu Deus do céu Nossa, eu ia falar isso agora também É a minha frase agora do Pedro Não, o que o Pedro tem de barriga O Pedro tem de inteligência O Pedro tem de PVP O Pedro tem de tudo Nossa, se eu tiver de inteligência Porque tem de barriga O nosso Einstein Cara, não Einstein Einstein é chinelo pra você O Einstein é... Né, caraca, velho Não, o Einstein é tipo burrinho, tá ligado? Então Ó Deixa eu ver quem tá vivo O vermelho e o amarelo Só eliminar o amarelo E depois matar o vermelho Não, você pode deixar Você pode deixar Eu vou aqui, ó Eu vou comprar o ovinho do poder aqui, né Que é o ovinho que faz ponte E aí eu vou Já vou tacar ovo um pro um pro outro ali Já era, já E a caloca... Não, não, não Taca ovo não Faz omelete pra nós É verdade Calma, se esse ovo aqui faz ponte Imagina o quanto ele faz de omelete É Ô, Nito Tem um cara vindo pra cá Eu tô aqui, ó Eu tô vindo com ele aqui Ele tá achando que Ele tá achando que eu sou burro Mas Ele tá achando que eu sou burro Mas na verdade eu sou mais burro Que ele tá pensando Esse idiota aí É mesmo Verdade, verdade, verdade Calma aqui Pare Pedro, pega ele Pega ele de pancada aí Os caras podem aprender Eu caí sozinho Ah, Pedro, eu não acredito Meu Deus do céu Eu acabei de elogiar o Pedro Ficou que ele é um cara Inquiligente e tal Ele vai lá e se taca Pois é que Escorreguei, escorreguei Ah, é pro Pedro Caramba, Pedro Você vai quebrar a dimensão Do Bad War desse jeito Para Você não faz isso, pelo amor de Deus Nossa, eu vou quebrar o Void Nossa, eu vou quebrar o Void O tamanho do Pedro Cara, eu acho que é a primeira vez Que eu zoar algum gordo Porque Porque eu também sou Não tem outra pessoa Para zoar, né É, então Exatamente Eu trouxe o Pedro Exatamente para isso Para aumentar meu autoestima O Pedro, ele é Ele é gordo Ah, tá Então eu não vou participar Mais desses vídeos Vou embora Não, Pedro Não faz isso Pelo amor de Deus Pedro Eu gosto de você Você é um cara inteligente O louco Não me chama de Fausto Eu tô vendo Ele tá achando que Eu sou cego Ah Ele é puxado Eu já falei para você Que eu sou A única coisa de ruim É porque eu vejo tipo Cinema, tá ligado A minha visão É, as tardes Entendeu Tá já preto Eu vejo essas coisas Mas fora isso Fora isso, tudo normal Tudo normal Entendeu Eu não sei Ele sabe Mas não tem Ovo exige Tá Ele tá Coitadinho dele Eu tenho dó dele É, eu também tenho dó dele Porque ele foi na mão Nossa O cara foi na mão Querendo quebrar nosso ovo Nossa Nossa, nosso ovo não Eu tô pensando Tudo em um omelete Que eu já tô Ovo, ovo, ovo Nossa, você tá querendo Um omelete, minha mãe Não, eu quero Se tiver, inclusive Um omelete Ah, se tivesse um omelete Nossa, eu já tava feliz Não, eu já estaria Muito, muito alegre Eu já tô fazendo uma ponte Lá pro amarelo, Pedro Tudo pra lá Boa, boa, boa Vai lá, vai lá Eu acho que ele chamou ajuda Porque, tipo O cara voltou Nossa, esse ovo aqui É muito cocô Pelo amor de Deus Como assim O cara voltou Ah, ele tava indo pra aí E ele voltou É, ele voltou Ah, eu caí Parabéns Eu sou um gênio, Pedro O que eu tenho de barriga Eu tenho de cabeça Que nem o Pedro O que você quer? Eu caí em nenhum lugar Certíssimo, mano Pedro Muito bom Eu acho que eu vou eliminar Esse vermelho Com esses omelete aí Não, elimina o vermelho aí, Pedro Enquanto nisso Eu tô aqui, ó Eliminando o amarelo Ah, não Boa, boa Só que eu tô achando Que eu fui na ilha errada, Pedro Cara, eu tô começando a achar isso Não, o vermelho tá atacando o amarelo Cara, é que tá muito confuso Cara, tá muito confuso esse negócio aqui Porque, tipo assim Eu achei que era tal lugar Mas na verdade é outro Nossa, mas é que negócio confuso Nossa, eu comprei uma coisa errada aqui Eu ia comprar uma armadura pra mim Só que eu acabei comprando um negócio Ó, eu matei o amarelo invisível Ele esqueceu que a partícula de correr aparece E eu matei ele mesmo Você matou o amarelo? Invisível Cara, eu não tô entendendo, Pedro Calma aí Eu tô indo pra direção, certo? Eu tô errado Eu tô querendo entender Onde que eu tô? Porque eu tô vendo que eu tô perdido Calma, esse aqui é o marrom Esse aqui é o gray Esse aqui é o red Eu tô na ilha do amarelo Aqui em cima deles Você não tá aqui Eu tô percebendo isso, Pedro Eu tô percebendo que eu tô tudo errado Aqui na situação Calma, eu vou voltar pro meio Calma, calma Como é que você foi pra aí? Olha onde você tá, Nitor Pelo amor de Nitor Calma, calma Onde você tá, primeiramente? Tá vendo aqui, ó Aqui, ó Ali pra cá Ó, ó Pulando aqui Igual retardado Aqui em cima de uma ilha, tá vendo? Aí, aí, na sua frente Calma, deixa eu aumentar Minha renderização Porque ela tá meio baixa Calma, ah Eu tô vindo Ó, os dois amarelos aqui, ó É, eu tô indo aí de volta, Pedro Pera aí, eu tô voltando aí Não acabe com ele sem mim, Pedro Eu quero mostrar que eu tenho poder É, eu tô vendo aqui Tô esperando Tô esperando Vamos ver se você tem poder mesmo Aí a gente faz o ataque Da barrigada dupla, Pedro Preocupa não Isso mesmo Isso daí O pessoal tá achando que é, rapaz Eu dou uma barrigada O cara pode botar 40 obsidian Pode botar bedrock lá Mas se eu e o Pedro Essa estratégia é horrível Não, que eu vou fazer Vou fazer também Puxa, muito bom Você tá roubando Pedro, você tá roubando Essa estratégia do inimigo, Pedro É claro, ué É pra gente falar que é horrível Essa estratégia Ah, essa estratégia é ruim Por isso que ele vai perder agora O feitiço contra o feiticeiro Pedro Calma, os dois estão nítro Os dois estão nítro Pula aqui, pula aqui Pode pular, pode pular, Pedro Pode pular Pode pular, pode vim pra cá Pode vim pra cá Pô, barrigada, barrigada Matamos E ganhamos Moleque, Pedro A gente é muito poderoso Meu Deus do céu E o nosso time de barrigada suprema O nosso time de barriga É muito poderoso Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau E tchau E tchau